O Moça Chega aqui que eu chego pra lá Pra gente conversar Proponho um papo bom Bem gostoso o som do meu violão Moça Eu me entrego baixinho de canto Pra ninguém notar Depois tiro meu time de campo Pra você jogar Tem desejo, só falta o seu beijo Pra nos revelar E só assim eu vou saber O que vai dar